Fala galera, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai estar falando sobre Kindle, pra você que é universitário. Eu comprei o meu bichinho aqui na época que eu estagiava, porque simplesmente eu tinha que pegar o BRT, né, o ônibus, metrô, ir pro estágio, depois eu saía, eu ia pra academia, que eu pegava o metrô pra academia, depois pegava o metrô pra faculdade, e depois da faculdade eu pegava um ônibus pra casa, dois ônibus no caso. Então, a minha mochila já ficava lotada, né, com marmita, com roupa, com um monte de coisa. E não tava sendo muito bom levar livros pra poder ir lendo ao longo dos transportes do caminho. Foi aí que eu falei assim, pô, vou comprar um Kindle. E aí eu comecei a estudar e fazer aqueles reviews, beleza, por que que eu vou comprar o Kindle e qual Kindle vai ser melhor pra mim. Esse aqui já tá há mais de 4 anos comigo e é o Kindle Paperwhite. E faz as contas pra trás de 4 anos desse vídeo, vocês vão saber qual é a geração. Hoje, no dia que eu tô gravando, tem o Kindle geração 10, né, e tem esse Paperwhite, que agora ele é a prova d'água, esse aqui não é a prova d'água, eu também não fico entrando na água com ele. E tem aquele Oasis, né, Oasis, cada um, não sei, cada um fala de uma forma, que é o mais premium. E a questão é bem simples, tá? Se você quer um Kindle pra realmente dar suporte pra você poder ler e sair por aí mais resistente e tal, vai de Paperwhite. O anterior a esse, que é o geração 10, ele é um pouco menor e tem um pouco menos de luz, um pouco menos de luz, né, de DDPI e tal. Então, assim, esse tanca com grande iluminação, com baixa iluminação, ele vai tancar tudo, né? E ele é maior. Então, assim, pra mim, quanto maior, melhor, né? Ele não é gigante nem nada, ele é bem resistente, o bichinho aguentava. Até hoje eu não comprei capa pra ele, não que eu esteja certo, mas eu não comprei. E ele tanca, ele fica na minha mochila tranquilamente, na área que fica o notebook, essas coisas. Então, pra mim, ele é o que cai como uma luva. O outro é bonitão, o Oasis, todo premium e tal, acho incrível, mas não faz sentido pra mim ainda. Ele é a mesma coisa. O legal do outro é que ele tem aquela luz, aquele blue light que tem no seu celular, quando você pode botar à noite e tal. Então, esse Oasis tem isso. De resto, esse aqui não tem, mas quando você bota numa baixa iluminação, ele realmente parece que é um papel. Você não consegue ver as luzes igual ao celular, a luz não vem na sua frente. Elas são pela lateral, né? Assim que sempre me ensinaram. Então, é muito nessa pega. Ele não vai atrapalhar a sua melatonina, né? Não vai atrapalhar o seu sono. Então, me ajuda bastante. Eu consigo ler com tudo apagado, só o Kindle, bem ali no 1, no 2, de brilho. Então, roda bem liso, assim. Não tem muito mistério. Você ficaria entre o Paperwhite e o décima geração. Eu voto no Paperwhite. É um pouquinho a mais que você vai pagar. A durabilidade é a mesma. A bateria é monstruosa. Então, não tem muito mistério, tá? Só vai. O Kindle, pra mim, realmente mudou a minha vida. Ele me ajuda a ler em qualquer momento, em qualquer hora. Repleto de livros. Eu assino o Kindle Unlimited, pra eu ter vários livros ali. Você pode pegar 10 livros por mês, pagando R$19,90. Eu sempre fui um amante de sebo. Então, isso aqui acabou sendo meu outro sebo. Então, usem a Buse do Kindle. De fato, pra mim, o Kindle é focado em você, universitário. Focado na experiência de correria e tudo mais. Claro que a gente tá em um momento pandêmico. Mas, uma hora, a correria volta. Usa esse, porque vai te ajudar. E ele é muito bom pra usar, quando você tá dando aquela sonequinha. Boa ali, pré-soneca. Tchou? Se você tiver alguma dúvida em específico, que eu não falei aqui nesse vídeo. Coloca nos comentários, que eu vou te responder. E eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Fechou? E se você curtiu esse vídeo, e você tá perguntando sobre o Kindle. É que quer dizer que você já tá querendo ser um outlier. Tá querendo estudar mais. Tá querendo aprender mais. Então, eu vou deixar um vídeo aqui pra você. De um vlog. Que se chama Repetição Vai Te Levar Ao Sucesso. Eu vou deixar aqui, pra você poder assistir. E eu tenho certeza que você vai curtir. E vai te ajudar ainda mais a te incentivar. A ler mais. A correr atrás. E, possivelmente, investir no Kindle. E, claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Porque, realmente, porra, vai fazer com que a gente cada vez mais pulverize isso aqui. E é mais um incentivo pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. E pra galera que tá comigo. Fechou? É isso. Obrigado por assistir até aqui. E... Até o próximo vídeo.